Oi pessoal, tudo bom? Hoje é dia de vídeo de esmalte e eu trago a coleção Nunca Sai de Moda da Vizela. Eu sou a Evelyn e você está no Desejo de Beleza. A Vizela tem essa coleção de vermelhos maravilhosa e eu vim mostrar todas as cores pra vocês. O primeiro tom é o vermelho sim. O vermelho é um tom bem aberto, mas em tom cereja, sabe? Maravilhoso. Todos eles são hipoalergênicos e veganos e eles cobrem perfeitamente com duas camadas. Vocês vão ver aí nos vídeos, nas aplicações, que eles ficam incríveis, maravilhosos. E esse é o resultado do vermelho sim. Diz pra mim, você gosta desses tons de vermelho cereja? Eu acho maravilhosos. O próximo tom é o bem tomatão. Ele tá na mesma escala de tom do primeiro, só que ele é tomate mesmo, sabe gente? É um vermelho mais aberto, é um vermelho mais verão, eu diria, sabe? O outro é um vermelho mais outono. Ainda é claro, mas mais fechadinho um pouquinho, sabe? Mais rosado, levemente. E aí tá o resultado dele, gente, duas camadas sem extra brilho. Maravilhoso, né? Eu sou apaixonada nesses tons. Na verdade, vermelho eu gosto de todos. O próximo tom é o É Red Bebê. E ele é um tom de vermelho mais fechado, mais tipo carmin, sabe? Lindo também. Fecha com duas camadas, bem maravilhoso. Maravilhoso, fácil de esmaltar. Detalhe, gente, esse pincel da Visela é um pincel achatado, bem cheio de cerdas. Muito fácil de esmaltar, até pra quem não tem experiência em esmaltação, quer fazer só suas unhas em casa, com certeza vai dar super certo. O próximo tom é um tom de vinho, que é o tom vermelho todo dia. Ele é mais fechado, levemente rosado, tipo ameixa, sabe? Lindo, gente. Maravilhoso também. Eu vou sempre falar bem, porque essas tonalidades, eu sou apaixonada, né? O vermelho, ele é uma cor que conquista, né? E todo mundo tem um tom de vermelho que gosta. Uns mais aberto, outros mais fechado. Comenta pra mim, você gosta de vermelho aberto ou vermelho fechado? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. E o próximo é o É Vermelho? É Vinho. Esse tom, eu já diria que ele é um tom tipo de amora, vamos dizer assim. Sim, é um tom de vinho, né? Um vinho mais fechado, mas puxando pro amora. Lindo, gente. Maravilhoso também. E aí, tá uma multicolor, começando da mais clara no dedinho, até o mais escuro. E eles são diferentes, todos eles, não é mais do mesmo, sabe? E aí, todos juntos fica maravilhoso, né? Eu acho que essa combinação de multicolorida valoriza muito as unhas. Mas eu sou apaixonada no amorticolorida, sempre trago pra vocês. Aqui tá no fosco, né? Passei a base fosca nele, pra vocês verem como fica chique, como fica elegante. Maravilhoso. E também, passei o top coat de glitter. Olha só que legal que ficou. E eu que sou apaixonada por glitter, com certeza, essa combinação é uma das minhas favoritas, maravilhosas, perfeitas. E se você quiser fazer, também é só usar o top coat glitter da Vizela. E aí, o que você achou desses vermelhos da Vizela? Eu acho maravilhosos. Comenta aí embaixo que eu quero saber e fica com essas sugestões de vídeos.